Um caso de ebola foi diagnosticado na Escócia. Segundo o governo escocês, a paciente é uma profissional de saúde que estava trabalhando no combate da doença na África Ocidental. Ela deu entrada no hospital nesta manhã e já está isolada. A mulher voltou de Serra Leoa para Glasgow na noite deste domingo, depois de fazer escalas no Marrocos e em Londres. Todos os possíveis contatos estão sendo investigados. Este é o primeiro caso de ebola diagnosticado no Reino Unido. A epidemia já matou mais de 7.700 pessoas em todo o mundo. É inevitável que a doença se espalhe a partir da África? Sem dúvida. Se não vier nos aeroportos, nos portos, se não vier uma fiscalização e um controle, ora bolas. Essa aí era uma gente sanitária e trabalhava lá. Mas aqui nos nossos portos, nos nossos aeroportos, o que eu quero saber? Quem vem dessa região aí? Que tipo de tratamento tem nos aeroportos? Nenhum. Vila? É. Nos portos, aeroportos e na fronteira seca que o Brasil tem, se alguém entra, não tem controle nenhum. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal da Cultura. Peço desculpas aos nossos telespectadores, porque não deu tempo de ler todos os comentários que foram feitos nas redes sociais. E o nosso Boa Noite Especial de hoje vai para Teofilândia. A cidade no semiárido da Bahia não tem mais casa lotérica, o que obriga os mais de 20 mil moradores a buscarem as cidades vizinhas quando querem fazer uma fezinha. E o mais interessante é que a última mega-sena da virada saiu para quatro apostas, uma delas feita por um grupo de Teofilândia, que dividiu 56 milhões de reais. Dá para imaginar ali, então, a peregrinação desses moradores que esperam a sorte rondando por lá novamente. As outras notícias ao meio-dia no Jornal da Cultura, primeira edição e a todo momento em nosso site. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho